Hoje a coisa está ficando difícil Porque há muitos crentes que estão indo na onda do mundo Quando às vezes se precisa de uma pessoa que é sincera Aí, rapaz, eu tenho um crente Mas hoje já está se ouvindo alguém dizer Eu prefiro trabalhar com pessoas que não são crente do que com crente Eu não estou generalizando, eu estou dizendo que está se ouvindo isto hoje Mas eu tenho certeza que Deus ainda, Ele se provê de homens e mulheres Temente a Ele, sincera E que se houver uma necessidade, pode botar na mão dEle ouro puro Dinheiro em quantidade, Ele diz, não é meu Eu só quero o que é meu Pode ficar com a sua riqueza, com os seus presentes Eu não quero Trabalhei na cidade de Sapé, Sapé Ali tem um homem, ainda vive Ele era o responsável por todos os trabalhadores no sentido financeiro, do dinheiro E um dia ele recebeu a ordem do patrão, do dono da usina Vai receber, fiz no banco, é para o pagamento dos trabalhadores Ele confiava nele E ele foi No caminho Ele mesmo dirigia, a caminhoneta quebrou Ele disse, o que é que eu vou fazer? Uma mala cheia de dinheiro Eu não tenho o que fazer, mas o dinheiro não é meu Eu também não posso fugir com esse dinheiro Eu sou crente em Jesus Deus te vai me dar livramento Subiu numa árvore e ficou lá em cima O dinheiro ele pegou areia, areia naquela região É fácil, ele cavou assim, botou a bolsa, cobriu de areia Ninguém vai achar E ficou lá em cima do pé de pau Lá, às quatro e meia, cinco horas da tarde O patrão disse, se alguma coisa aconteceu Roubaram, tomaram o dinheiro dele Vamos até lá E pegou dois homens devidamente armados e foram Lá na trilha encontraram a caminhoneta quebrada Assaltaram ele, mataram, meu Deus Aí gritou por ele José, ô José Aí ele conheceu a voz do patrão Assim como a ovelha conhece a voz do seu pastor Pode vir um mercenário Pode vir quem for, eu conheço a voz do meu pastor Eu conheço a voz do meu pastor Ele gritou, eu estou aqui, patrão Aí eles se aproximaram do pé de árvore Ele desceu Aí disse, e o dinheiro? Ele disse, está guardado Ele disse, está onde? Eu já fui lá na caminhoneta, já dei uma olhada Eu disse, não, bora aqui Pastor, areia, está aqui a bolsa de dinheiro O que é seu é seu E o que é meu é meu Lá para glorificar a Deus pela fidelidade Ainda existem homens e mulheres fiéis E eu tenho certeza que estou ministrando para eles nesta noite Ele conhece a tua reputação A tua boa fama Você não se vende, não se dá Não se deixa levar de forma nenhuma E diz em alto bolso Eu sei em quem tenho crido Ele é poderoso para guardar o meu bom depósito até aquele dia Nada vai me separar do seu amor Talvez alguém pense, eu vou fazer isso Ninguém nunca vai saber Mas não brinque não que o céu sabe O céu viu Por mais que a pessoa queira se esconder Ele não se esconde da presença de Deus E a consciência vai ficar como uma lâmpada Acendendo e apagando Acendendo e apagando Acendendo e apagando Ou ele confessa Deixa essa coisa terrível Ou será penalizado Porque um fogo que arde Não deixa de consumir a vida Meu irmão, zele o seu bom nome Zele a sua reputação Custo o que custar Não aceite o inimigo Bombardear a sua vida Você perder a glória do céu A esperança de entrar na cidade santa Não aceite tal coisa Diga para o inimigo Fora Tchau